Fala galera, nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz a ciclagem do meu aquário de 800 litros. Aqui eu vou desmontar o meu aquário de 600 e transferir todos os animais e corais para esse novo aquário. E antes você já gostou da ideia desse conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva para dar aquela força para esse canal. E é nessa hora que você deve estar se perguntando, mas por que Tiago você vai desmontar o outro aquário? E eu tenho alguns motivos para isso. E o primeiro deles é que as minhas botas estavam vazando e precisavam ser recoladas. E para fazer isso só desmontando o aquário todo, aplicando silicone e esperando no mínimo 24 horas para secar. Ficaria quase inviável de fazer tudo isso com os animais, fazer toda essa transferência em uma piscina e depois voltar tudo para o aquário. Então eu resolvi aí desmontar esse aquário, reformar ele e passar todos os animais aí para o novo aquário de 800 litros. E o segundo motivo é que eu tive também um surto de aipitáceas em quase todas as minhas rochas e está quase impossível de removê-las manualmente. Nesse novo aquário eu já coloquei um peixe aí predador dessa praga. E por fim o último motivo é que os meus peixes já estão bem grandes e um espaço maior para eles será muito melhor. Bom e vamos logo para o que interessa, como vocês devem já ter percebido nos vídeos anteriores, nesse novo aquário eu não levei e não vou levar nenhuma rocha do aquário antigo nem o substrato. Eu vou fazer uma ciclagem completamente nova, trazendo um pouco aí das bactérias que já estão nas mídias biológicas e vou utilizar também os aceleradores de biologia. Agora eu vou te mostrar como eu fiz tudo isso sem perder nenhum animal ou coral. Primeiro assim que eu encher o aquário todo aí com água salgada, uma água nova, eu coloquei também rochas novas e substrato novo. Depois eu deixei ele rodando aí por 30 dias sem luz, sem skimmer e sem nenhum animal. Ele ficou ligado apenas com uma bomba de retorno, duas bombas de circulação até improvisadas e um termostato. E aí Aí só um detalhe, durante esses 30 dias aí que eu iniciei, essa ciclagem, todo dia eu ia lá e colocava uma pitada de ração, mesmo sem peixe, sem nada aí, só com a biologia mesmo, para gerar uma carga orgânica nesse sistema. Após um mês aí com o aquário rodando, eu liguei a iluminação, deixando com 10 horas aí de luz diariamente. E aí vale lembrar que eu também deixei um perlon aí desde o primeiro dia para remover toda a sujeira mais densa e dar a filtragem. E aí Se inscreva no canal Assim que meus testes de amônia e nitrito ficaram zerados E aqui é super importante que eles estejam zerados mesmo Eu fiz a inclusão de mais um novo integrante Que é um peixe filefish Que é um excelente predador das apitáceas E só uma ressalva aqui que ele é um peixe não é reef safe E ele pode sim eventualmente beliscar alguns dos seus corais Assim que ele foi aclimatado e depois de ter passado sim pela quarentena Aí sim eu inseri esse animal no aquário E ele é um peixe bem exótico e muito diferente dos outros animais que eu já tinha Uma semana depois da inclusão do novo habitante Eu inseri também alguns corais e a minha donzela azul do rabo amarelo Os corais estavam bem abertos já nesse período Esse coral duro aqui a pavona cacos já estava até com os tentáculos aí pra fora Agora eu comecei a preparar o aquário para os peixes maiores E aqui foi super importante o uso de aceleradores de biologia Para dar uma turbinada aí nas minhas bactérias Uma vez que eu vou inserir todos esses peixes de uma vez só Gerando uma alta carga orgânica no sistema Que ainda é muito novo e não queremos ter picos de amônia ou nitrito nessa água Nesse aquário eu usei os aceleradores da marca Pore Ferti E esses sim são muito mais em conta do que os da marca Oceantec que eu tinha utilizado anteriormente Tipo uns 50% mais barato e funcionam muito bem Pelo menos aqui eu não tive nada o que reclamar Eu comecei usando esse Bio Start Lembre também de sempre achitar muito bem antes de utilizar E a dosagem eu sugiro que você siga exatamente a recomendação do fabricante Aqui como meu aquário era grande e já estava iniciado a ciclagem Eu comecei dosando 45ml do Start E duas horas depois do mesmo dia eu dosei 120ml do Biobacter Esse sim tem um cheiro bem forte e até parece que está tudo morto aí dentro da embalagem Mas é assim mesmo, esse cheiro é característico e todos os aceleradores é da mesma forma Aqui eu utilizei duas seringas de 60ml Uma semana depois da aplicação das bactérias com os peixes e corais aí com o aquário já rodando Começou o processo das algas marrons e elas são completamente normais Fica um visual péssimo aqui, fica muito sujo o aquário Mas não se assuste com isso Neste momento eu fiz a primeira TPA de 30% do volume total do aquário Fica um visual péssimo aqui, fica muito sujo E a tarde, fica muito sujo Mas antes da TPA, com uma escova de dente, eu dei uma limpada no excesso das águas que estavam nas rochas. Não precisa nem esfergar muito, só dar uma passada de leve, que essas águas ficam bem em suspensão. Elas são bem fáceis de ser removidas das rochas. Lembre também nesse momento de deixar todo o seu sistema ligado com a bomba de retorno e com as bombas de circulação. Você pode também usar um pincel, desde que ele seja novo e nunca tinha sido utilizado com tinta. Ele é até mais eficiente do que a escova. Eu uso também em conjunto uma pipeta para soprar os detritos e restos de comidas das rochas. Música 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 Assim que limpa as rochas, vamos agora aspirar o substrato e pode aspirar aí sem medo. Mesmo que você venha a ter um déficit dessas bactérias nesse momento, não tem problema. É só depois do TPA você com os aceleradores fazer essa reposição. O mais importante mesmo é reduzir a quantidade de algas. Pois mesmo colocando aí um batalhão de paguros, eles não serão suficientes para dar conta de tanta alga no seu aquário. Música 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 Assim que feito o TPA e trocar o 30% da água por uma água nova, fica tudo limpinho novamente. Agora eu já posso colocar mais corais. E não sei se você está percebendo, mas todo o processo de inclusão dos animais, tanto dos peixes como os corais, foi feito bem lentamente, mesmo utilizando os aceleradores de biologia. Eu sempre esperava uma semana ou duas para colocar os novos animais. Tenha muita calma nessa hora e paciência. Música 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 Aqui já é inclusão de uma mini colônia de rama. Eu acabei até trocando ela de posição, pois eu percebi que as bocas já tinham ficado muito próximos da rocha. Música Eu também coloquei uma muda de mushy roxo e mais um hammer aí com duas bocas. Música E é isso aí. Espero que tenham gostado desse conteúdo. No próximo vídeo eu vou te mostrar como eu fiz para pegar os peixes grandes lá do outro aquário e como foi feita a inserção deles nesse novo aquário. Um grande abraço e nos vemos em breve. Música 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 Música